Música Trabalhadores de um idarese nebesse foco para o serviço e a Correia Sul, para que me calai saia o seu sistema, ou de ralo o serviço ilegal. Deputado e embaixador Correia Sul e Timor-Leste, para que me calai saia o seu sistema, ou de ralo o serviço ilegal. Deputado e embaixador Correia Sul e Timor-Leste, para que me calai saia o seu sistema, ou de ralo o serviço ilegal. Mas é me calai saia o seu sistema, informar o serviço ilegal. Para que me calai saia o seu sistema, зат products que eu seguimo, atro-te haciendo todos os casos. Eu me informo, em termos de porcentagem, eu tenho um discurso que o Timor-Leste ocupa o número 3 entre a nação sanul-resinada. Então, nós precisamos muito fazer isso, primeiro, eu tenho um parceiro para fazer o treinamento preliminar, eu tenho um efeito negativo e então eu tenho um comissão e eu tenho umSP somente com o comissão e o dono, eu tenho um informecimento para fazer o que eu sou, Certainly eu tenho um efeito negativo para fazer o treinamento. Então, se não for número, então eu tenho um sinto de imágenes de fazer o treinamento. Então, eu tenho um ponto e eu tenho um para fazer o treinamento para reduzir o número. Eu tenho um efeito comissão para fazer o treinamento. Nós temos o diretor-geral CFOPE, Paulo Alves Actuíra. Durante CFOPE consegue fazer que o destroy de um trabalho no Timor-Leste também tenha sido ilegal. e a representante tem adido e a embaixada e a embaixada e a colheia o ser para toda a aproximação para os trabalhadores para ser ilegal e para prejudicar a cota e essa oportunidade de ir aqui de Batimor e esse esforço o governo Timor-Leste o Ministério do Negócio Estrangeiro o embaixada da Coreia do Sul para a atual prevenção para a Timor-Leste e a colheia do Sul o serviço que não é isso é verdade. O serviço que não é o分cador adulto o serviço que não é o serviço que não é o serviço é a Coreia do Sul Alberto da Silva Jemen Amém.